E aí galera, beleza? Aqui é o Rogério Pez para mais uma gravação e vamos fazer um Dark Florest. Então vamos para o salve. E esse foi o salve para a galera e vamos lá. Então estamos aqui galera e agora o bicho vai pegar no meio do Dark Florest e é nós que vamos correr por todo esse mato aqui. Eu vim sem mochila, só com a minha P90 para fazer um estrago aqui. Já mandei um, já foi. Estou levando um tiro aqui, deixa eu me esconder aqui atrás da árvore. Bora, bora, bora. Fiquei aqui no meio dos mato aqui. Aí já foi mais outro. Vamos lá. Opa, estou atirando no amigo. Mais outro. Nossa, está tenso o bagulho aqui, hein. A galera que é meu pelo, que já me acharam. É nóis, vamos lá. Cadê? Ah, Pedrinho. Pena aqui os caras, eu vou falando sem nome bem aqui. Mr. Debra lá na frente. Besnuka. Vamos lá, vamos tentar uma nadezinha aqui. Espera que acabou que meio nome. E esse mapa aqui é muito tenso. Mato para tudo que é canto. E você tem que ficar muito ligeiro. Vamos lá, vamos lá. Ficamos escondidos aqui. Ah, se morre. Aí. Aí, aí, aí. Tem um aqui. Está por aqui. Ai, caramba, a minha chave. Só dá para ver o pontinho vermelho. Bora lá de novo. Vamos sair daqui da base aqui. Os caras vêm aqui e fazem a festa. Vamos ver aqui. Com a nadezinha na mão aqui. Já vamos fazer um lançamento. Vamos fazer um lançamento no respawn lá. Vou pegar na arma aqui não. Vamos fazer um anúncio. Então, eu vim por aqui. Bora lá. Não vejo ninguém por enquanto. Minha ficar vermelha aqui. O bicho vai pegar. Olha lá, cadê? Vamos ver. Na boa aqui. Vamos tentar pegar os caras à costa aqui. Vamos fazer um anúncio quietinho. Vamos ter bala. Ai. Mais outro. Um, dois, três. Ai, escapou. Que merda. Ai, ai, ai. Ah, puta merda. Ficou miadinho, miadinho. Bora lá de novo. Seu marginal. Correndo na marginal. Viu? Já pra amiguinho. Tem um cara aqui atrás da tenda. Vamos buscar esse cara. Aqui, ó. Cagando aqui. Ah, era, fio. Gostinho, o gero tá ligado aqui hoje. O bicho tá pegando pro seu lado. O bicho tá ligado pra vocês. Como é que eu fio? Nem é que vocês estão entregaram. Ai, caramba. Ai, show. Não é nóis. Não morre? Morro sim, filho. Morro, não choro. Ai, que é feio. Caramba, caramba. Cadê o cara? Já sumiu. Ah, é tudo do meu lado. O gero tá miadão já, assim. Fui pra lenha, filho. Fui pra lenha. Teve jeito. Fui pra lenha. Vambora. E eu, eu, né? Não gosto de mim. Meio manjado aquele canto ali. Vamos aqui por frente, aqui. Tentar andar de cara com o bandido. Tem que os caras vão começar. Não para a arma. Ah, meu Deus. Tô certo. De novo. Ah, não respalha. Caramba, bora lá. Opa, tô indo com medo do meu lugar errado. Lá de volta. Fica meio ligeiro aqui, porque os caras gostam de vir aqui no cantinho. Já vem nade, é sinal que tem gente vindo lá. Ah, vevoei. Oi, é um rush forte aqui nesse canto aqui, bicho. Banto esquerdo, bicho pegando. Agora vamos pegar os caras aqui. Com certeza eles estão aqui. Já vi um. Já me viro. Deixa eu botar aqui no mapa. Morre. Morre porque eu te vi. Ai carai. Uma nade. Boa. E um cara aqui. Ah, me pegou. Bora. De novo, vamos. De novo. É, os caras puxando. Vocês vão levar bala, seus negros. Vamos ver aqui. Cadê vocês de volta? Só picar vocês de P90. Cadê? De novo. Vamos lá. Vamos lá. Mr. Devil. Da. Saffi. Chirinho. Sky. Lucas. Sniper. Ai caramba. Ai caramba. Olha, um cara aqui. Morre. Ah, HS lindo. Papei. Desculpa ai, Devil. Cadê? Cadê? Ah, pegaram na faca. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz. Inicio da rodada Opa, um redzinho Tem um bandido aqui, tem um bandido aqui Bastinho, caralho, meu rabi De novo Inicio da rodada O cara está por aqui Fica aí Caramba, o cara está dentro da tenda Que merda Os caras puxaram a base Estamos no fogo Inicio da rodada Opa, está do meu lado Caramba Nossa, o tiro está comendo sol Amigo Eu atiro, depois eu pergunto Cadê? Eu não quero morrer de novo Eu não quero morrer Tem um cara vindo ali Dois Ai, fodeu Ai, carai Opa, um HS bolado Muito show Estou com medo de levar facada Caralho Caralho Galera, não matam nada Ai, caramba Tem um fogo Ó, o amigo ali Amigo 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 Vixe, 22 balinhas Eita Peguei esse cara aqui Tá me sacanhando Ai, ai, ai Acabou o tiro Ah Tem que puxar a cobra Para esses caras Vamos lá De novo Eu estou comendo solto De volta na bomba Eu esqueci da mídia aquela hora Mas não vou esquecer agora Já vim naquela pinta lá Vamos fazer os bichinhos pular Eita Aqui já está vindo um tiro esquisito Aqui tem dois Aqui não tem nem Dois na pastinha Oi, eu dou Mude kill Mude kill Mude kill Ai, caraca Cap Vitor Que bom, meu Mude Bora lá De novo Vai pagar Ai, caramba Já me viu Ah, morri Caramba Não adianta eu correr no meio dos mato Não Vixe, vixe, vixe Tem alguém aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Corre, corre, corre Ai, 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 ai Pera ai Será que tem um jeito na pastinha? Tem alguém por aqui? No meio do mato Ah, absuta Sem tão ali Lá Vamos lá Vamo lá Tem um desenho lá no respaldo Vá 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 Ais Vá 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 Caramba Cadê o cara? Vamo lá por trás, quer dizer se tem um nego aqui Vamo lá Outra vez Caramba Os cara agora deram um foco neles Joguei na beirada ali mesmo Que burro Vamo lá Vamo meio quietinho aqui que o tiro tá com menos Morre Vitor Puta paparo meu Ah Paparo meu Viu cara Vamo lá de volta De volta Vamo Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ai 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 Corre vim aqui perto Ah não deu Eu acho talvez Tem um cara aqui Tem um cara aqui Não sei se ele vem não Não vem Ai 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 Vem de nade Ave Maria Vem de r alguma Ai 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 vaiINGS Más ai 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 o outro 해주она Ai 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 eu mato Jogo de campeonato A Bardic això No ultimo Show de bola É nóis É isso ai galera se gostou dá um like Compartilha e se inscreve no canal de RedePlace até o próximo vídeo falou